A aquaponia é o cultivo integrado e simbiótico de peixes e plantas. Então, na aquaponia a gente une o melhor das tecnologias, né? Então, a gente une a piscicultura, a gente une a hidroponia, né? Então, a água, que é um excesso de dejetos ali da piscicultura, a gente transforma em adubo para as plantas na hidroponia, reduzindo essa necessidade de fertilização com sais minerais, enfim. Existe uma redução de água também ali no sistema. É, a gente fala que a aquaponia reduz em até 90% o consumo de água, né? Porque é um sistema recirculante, né? Ele é bastante eficiente energeticamente, ele é muito sustentável e ele é a forma mais natural de você cultivar seu alimento ali, né? Essa aquaponia não é muito utilizada, não é muito falada. A gente até estava falando que até na academia, né? Nas faculdades, o pessoal, professores desconhece aí, né? Então, é um sistema novo, mas antigo, né? Sim. Qual que é a história da aquaponia? Onde começou aí a aquaponia? É, a aquaponia está sendo uma evolução da hidroponia nesse sentido, né? A hidroponia, ela vem da década de 30 e ela é mais estudada academicamente a partir da década de 60. Mas a aquaponia, a sementinha dela, cara, ela vem das chinampas dos aztecas lá no México, né? Que o que eles faziam? Os aztecas eram um povo nômade, mas para eles colonizarem a cidade do México, que era um baita de um pântano, eles pegavam galhos ali na beira dos lagos do pântano, trançavam esses galhos, colocavam essa camada de barro em cima desses galhos e plantavam em cima. Ia colocando substrato. Exato. Ele pegava aquele barro, aquela lama e plantava. E aí as raízes iam crescendo e absorvendo os nutrientes ali que estavam presentes no lago, né? Não precisa irrigar. Exatamente. E o cara ainda andava num barquinho para ir colher o cultivo dele, né? Acho que é uma coisa muito chique, uma agricultura chique, né? Barato. Ainda deve ter alguns locais que ainda fazem, né? É, do meu conhecimento são muito poucos, assim. E eles prezam muito também pelo ecoturismo, porque como é uma tecnologia muito ancestral e se perdeu, acho que eles acabam ganhando mais dinheiro com turismo do que com agricultura, sabe? É barato, né? É barato, né?